Tem jangada no mar Chega de sombras, João Jovem Olha o arrastão entrando no mar sem fim É meu irmão, me traz e é manchá pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim É meu irmão, me traz e é manchá pra mim Minha santa Bárbara Me abençoai Quero me casar com Xanay Ei, puxa bem devagar Ei, 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 já vem vindo o arrastão Ei, é a rainha do mar Vem, vem na rede João Pra mim Olha-me, meu nosso Senhor Nunca jamais se viu tanto peixacinho Olha-me, meu nosso Senhor Nunca jamais se viu tanto peixacinho O que você se viu tanto peixace Bom dia das megras E aí Olha-me, meu nosso Senhor Melhor Eu Par